A última unidade que você trabalhou foi a unidade onde tinha o pessoal mais de comando. Isso, foi Gabriel Castilho, saí de lá em 2011. Como é que é uma unidade dessa, cara? A questão de segurança reforçada, como é que é? Essa unidade específica, no aspecto de segurança, ela é uma das melhores que tem, porque existem muitas barreiras para que o preso consiga uma fuga, por exemplo. Ele é feito de concreto revestido por chapa de aço e concreto de novo. Como se no meio de dois concretos tivesse uma chapa de aço. Então ele não consegue cavar, ele não consegue fazer um buraco e sair na área externa da unidade prisional. Ali são vários fatores em que ele tem que vencer esses obstáculos para conseguir uma fuga. Ali ele tem que sair do cubículo dele, torcer para que a câmera não veja, ele tem que cerrar a grade do solário, sair no solário e torcer para que o policial penal que está no passado disso não veja, ele tem que pular para a área externa e torcer para que o policial penal do muro não veja, pular o muro, que é um muro de seis metros, com concertina em cima, que são aqueles arames com gilete. Ele tem que pular esse muro, vencer essa concertina e cair dentro do complexo. Torcer para não estar passando nenhum policial penal de carro, ninguém passando dentro do complexo, onde tem vinte e poucas unidades de prisionais. Isso é impossível. Isso é impossível. É muito difícil o cara conseguir fugir ali. E aí é bom para o policial penal, porque ele tem menos risco de ter uma fuga no plantão. Mas é uma cadeia que tem um perigo por conta dos seus ocupantes. O cara consegue, ele com uma ordem, ele te pega na saída do plantão. Como é que eu preso o chefe, o comportamento dele na cadeia? O preso que é uma liderança, ele não te arruma tanto problema. Ele não quer bater de frente com você. É lógico que ele, dessa facção específica, eles são mais questionadores. Eles não aceitam a tua ordem só porque tu quis dar a ordem. Tem que ter um fundamento, eles te questionam, mas por que tem que fazer isso? Por que isso? Por que é dessa forma? Eles te questionam, né? Eles são mais questionadores, mas é uma característica dessa facção específica. Quem conhece lá o Gabriel Castilho, o Banco 3, sabe qual é a facção que eu estou falando. Eles são mais questionadores. Mas, por outro lado, eles também não entram numa briga por papelão. Exatamente. Nunca tive um problema com nenhum deles por conta de papelão.